Estamos na Chácara dos Índios em Pimenta Bueno, na 11ª Conferência das Igrejas Indígenas de Rondônia, onde reuniu mais de 20 etnias. A Igreja Indígena nas regiões Norte e Nordeste do Brasil está em pleno movimento. No último fim de semana aconteceu em Pimenta Bueno, na Chácara dos Índios, o 11º Congresso das Igrejas Indígenas, que reuniu cerca de 500 pessoas de 21 etnias diferentes. Momentos de muita dança, música e expressão do amor de Deus. O pastor e diretor da tribo de Pimenta Bueno, Mário Ribamar, explica mais detalhes sobre este lindo evento. Para mim é um prazer fazer isso, já há 11 anos que nós estamos fazendo esse trabalho, e cada ano tem aumentado mais as etnias presentes aqui. Hoje nós estamos chegando aqui a 21 etnias presentes nesse trabalho, nós estamos com um total de quase 500 pessoas aqui participando com a gente. Então a gente tem feito esse trabalho para que haja assim uma união, principalmente as igrejas indígenas aqui de Rondônia, Mato Grosso, do Amazonas também. Então está envolvido com a gente aqui. Tudo para glorificar o nome do Senhor, são todos evangélicos aqui, né? Sim, inclusive temos aqui uma equipe que veio do Mato Grosso do Sul, dos Índios Terena. Chegamos aqui com mais de 40 pessoas, e está fazendo tudo isso para um engrandecimento do nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu sou missionária da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte, e está sendo uma honra muito grande estar aqui com os irmãos, está sendo um privilégio. Qual foi o assunto hoje aqui pregado? Então, o tema da conferência é Lucas 2, 5, 2, né? Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então a gente está falando de crescimento, de preparação, crescimento espiritual. Estou maravilhada porque é o 11º evento que já acontece, de tamanha grandeza, abrangência, e a gente aqui pertinho, o senhor de Rolim de Moura, não sabia disso. Então assim, eu tenho visto como Deus tem operado no meio do povo indígena, como o senhor tem transformado a vida deles, mesmo sem eles deixarem a cultura deles. Não está desaculturando-os de maneira nenhuma, mas assim, é maravilhoso ver gente com várias línguas, povos realmente dentro do Brasil. Então assim, é tremendo, é tremendo. Eu tenho sido identificada, tenho aprendido muito, 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 muito nesses dias. Está sendo impactante ver várias etnias juntas em um só propósito e adoração a Deus, expressando o seu sentimento de gratidão a Deus por esse encontro, essa confraternização dentro de uma conferência missionária. Nós, eu mesmo, estou muito feliz de estar junto com eles, como um branco, e é muito importante para nós aqui nesse lugar. Seca, de quantas etnias estão presentes aqui neste evento? Nós temos mais de 20 etnias aqui nesse evento, que é a Conferência Indígena, Igrejas Indígenas, de vários estados do Brasil. E hoje está sendo marcado para nós aqui, em Pimenta Bueno. Como nós em Pimenta Bueno não temos aldeia, nós temos essa instituição indígena que faz assim a união, a junção de todos os povos indígenas aqui do Brasil. Sempre tive essa curiosidade e vontade de saber, né, como funcionava o trabalho evangélico com os índios. Eu sempre tenho essa vontade de aprender, né, de ouvir na língua deles a palavra de Deus. E aqui está sendo completo, está maravilha. Hoje eu já chorei emocionada ali com os índios que cada tribo cantou na sua língua. Depois cantava mesmo o hino na nossa língua. Nossa, foi emocionante. Então eu estou apaixonada, sinceramente. Eu acho que todas as igrejas, né, todas as... não importa a doutrina, tinha que sair das suas quatro paredes, né, para nem que seja uma vez no ano, vamos dizer assim, participar de um trabalho desse tipo, que eles iam ver realmente a palavra de Deus sendo anunciada, disparada para as pessoas que ainda não têm o Senhor. Apesar de que esses índios aqui já foram evangelizados, né, tanto que a gente vê ali o exemplo, olha lá, cantando a maravilha, né, a palavra de Deus. Essa daqui está simbando.